Música Olá caros alunos, tudo bem? Pronto para mais uma aula cheia de conteúdos e informações importantíssimos para um melhor entendimento e compreensão da importância e da grandiosidade dessa maravilhosa profissão técnico de segurança do trabalho. Então vamos lá! Para um bom entendimento e compreensão das informações que serão passadas através dessa aula, peço novamente que estejam com papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns, tiro dúvidas, que estão em nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deverá ser postada no fórum pertinente a cada aula. Nessa nossa terceira aula, abordaremos os seguintes temas. Conteúdo da nossa terceira aula. Caros alunos, nessa nossa aula, iremos verificar os conceitos e características dos seguintes tópicos. O PCMAT, análise de riscos e também os acidentes. Nas aulas anteriores, vimos a importância e a necessidade de atentar para as documentações necessárias para o início da obra, além de salientar a importância de conhecer a estrutura e o local do canteiro de obras, para que possam analisar e constatar os pontos de riscos com grande potencial de promover um acidente. Nessa terceira aula, iremos verificar a importância no levantamento dos riscos e a indispensável elaboração de um programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, o PCMAT. A elaboração de um PCMAT é ou análise deve levar em consideração se o programa está condizente com a obra. Nessa aula, iremos propor um roteiro básico de informações preliminares que devem constar no PCMAT. Uma informação importantíssima e relevante, para a elaboração do PCMAT, as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, devem ser contempladas. É indispensável a consulta à NR9, pois nessa norma, encontra-se procedimentos e condições que viabilizam uma boa elaboração dos programas de prevenção de acidentes. Além dessa, observação junto à NR9, o PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do agente de inspeção de segurança e medicina do trabalho. Para a elaboração de um PCMAT, deve levar em consideração algumas observações, como, por exemplo, é obrigatória a elaboração do PCMAT nos estabelecimentos que possuem 20 trabalhadores ou mais. E também que esse programa deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança e saúde do trabalho. Vamos verificar, nos slides a seguir, os documentos que integram um PCMAT. Os documentos que integram o PCMAT são os seguintes. Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Também tem o projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas e execução da obra. Temos também as especificações técnicas das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas. Os cronogramas de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT. Também deve ser contemplado o layout inicial do canteiro de obra, contemplando, inclusive, previsão do dimensionamento das áreas de vivência. Temos também a documentação do programa educativo, contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com o cargo horário definida. Observando, assim, as exigências das documentações verificadas, para facilitar a elaboração e a verificação de um PCMAT, coloca-se algumas questões e diretrizes a serem avaliadas, pois esse levantamento preliminar das condições do local e seu entorno, balizarão o trabalho inicial. Observem atentamente as principais informações levantadas para a primeira etapa da elaboração do PCMAT. Temos aqui as principais informações levantadas para a elaboração do PCMAT, onde devemos contemplar as informações da empresa, com o nome, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal e data. Temos também a localização do empreendimento e o endereço da obra. O croqui da obra também deverá ser levado em consideração. Características do local, atividades locais, como comércio, escolas, feiras livres. Também verificar o trânsito local, fluxo de veículos e qual o porte e o fluxo de pedestre. Também a energia elétrica. Existem postos de energia elétrica na calçada da face da obra? Podemos verificar também os imóveis, saber se existem imóveis adjacentes, quais os tipos de edificação, informações gerais do empreendimento, tipo de obra, início previsto e conclusão prevista, número máximo de trabalhadores previstos, número de lajes previstas, número de subsolos, dentre outros. E também verificarmos a demolição. Algumas características do imóvel a ser demolido são importantes, como saber quem executará a demolição. E se ela será manual ou não? Qual é o tipo de construção? Quantos pavimentos tem? Saber se a linha elétrica está ou não ativada? Saber se existem substâncias tóxicas? A ligação de água e esgoto está ou não desligada? O imóvel possui ou não janelas envidraçadas? Etc. Como verificamos? Há diversas informações relevantes que deverão ser analisadas para a elaboração do PCMAT. Vamos agora conhecer outras características que deveremos conhecer para a elaboração do PCMAT. Aqui nós apresentamos as características que deverão ser conhecidas para a elaboração do PCMAT. Nós temos o terreno do empreendimento, conhecimento da escavação, das fundações, das estruturas, das proteções coletivas, da alvenaria, informações complementares, também as informações sobre máquinas e equipamentos e também sobre as áreas de vivência. O PCMAT é um planejamento e como tal deve ser observadas todas as condições de risco que podem ocorrer durante uma obra e suas respectivas medidas preventivas. Sendo assim, você, futuro técnico de segurança do trabalho, deverá possuir uma visão crítica e aguçada sobre os riscos existentes nas dependências das atividades na construção civil e também propor medidas de controle para amenizá-los ou mesmo minimizá-los. Um método muito eficaz e importante para obter sucesso é a análise de riscos. Nesse momento, nós iremos verificar as características e importância desse método, analisando por etapa os pontos relevantes dentro de um canteiro de obra da construção civil. Caro aluno, a partir da aula 7 da sua postila até a aula 11 da nossa postila, você poderá verificar o conceito e características da análise de riscos em cada fase do desenvolvimento das atividades da construção civil. Iniciaremos, assim, uma verificação de cada uma das etapas da construção civil, levando em consideração as considerações feitas para a verificação da análise de risco durante a fase de limpeza do terreno e escavação. Durante a etapa da análise de riscos na limpeza e escavação do terreno, nós temos que, na limpeza do terreno ou movimentação de terras, são realizados serviços de terraplanagem, trabalhos de desmonte, dentre outros, para adequar o relevo do terreno às necessidades do empreendimento. Assim, vamos analisar os riscos mais frequentes durante essa etapa. Nos riscos, nós temos os seguintes. Queda de material da escavação pelo acúmulo de cargas próximo às bordas de taludes e valas. Falta de escoramento nas paredes das valas ou taludes. Erosão provocadas por meios hidráulicos, dentre outros. Choque elétrico pelo contato acidental com linhas energizadas, principalmente subterrâneas e não identificadas. Aqui, nós verificamos que a NR10, ela entra com força total para prevenção e também condições seguras para serviços com eletricidade. Assim, você, futuro técnico de segurança, tome bastante cuidado com a NR10. Estude-a e também verifica todos os pontos relevantes dessa NR. Nós temos também os riscos de explosão e incêndio pela existência de rede de gás encanado, pela existência de antigos depósitos de combustíveis inflamáveis e não identificados ou outros. Também nós temos a queda de nível e diferença de nível, provocadas pelo desmoronamento de bordas de taludes ou vala ou por recalque de fundações de edificações vizinhas. Vamos exemplificar agora um levantamento feito dos riscos nesse tipo de atividade. Os dois quadros a seguir que você vai verificar, eles estão sendo apresentados onde foram elaborados durante a análise de riscos, durante o procedimento de limpeza da área, que poderão ser utilizados dentro do PCMAT. Podemos, a partir do quadro, pode ser que o quadro não esteja bem visível para você na videoaula, mas vai até a sua apostila, pega a apostila e verifica junto conosco esse quadro. Se verificarmos bem o conteúdo desses quadros, observamos que as atividades são classificadas por etapas e são levantados os riscos provenientes de cada atividade para assim fazermos as medidas preventivas buscando ações que irão eliminar ou minimizar os riscos apresentados. Nesse próximo slide, nós verificamos que está sendo exemplificado o mapa de risco para a etapa de limpeza e escavação do terreno. Verifica que os riscos estão classificados com as cores vermelha, azul e verde, risco químico, risco de acidente e risco físico, respectivamente. Após a análise dos riscos existentes durante a limpeza do terreno e a escavação, vamos agora verificar os riscos que compõem a parte da fundamentação. As fundamentações são consideradas parte principal para a solidez de uma edificação, também conhecida como infraestrutura e alicerce, é o sistema que forma a parte resistente da edificação. Assim, apresentamos nos slides a seguir os riscos mais frequentes durante essa etapa. No slide podemos verificar a análise dos riscos durante a fundação de uma obra. Nós temos as quedas em nível, em diferença de nível, principalmente pelos corregões, ocasionados pela execução dos serviços em locais muitas vezes com excesso de umidade ou pela presença de locais com material solto. Nós temos também o uso de equipamentos inadequados, como rampas de acesso, ou escadas subdimensionadas, ou fora dos padrões de segurança, ou mesmo pela falta de fixação da adequada. Nós temos também os ferimentos de diferentes naturezas. Os mais graves são o que acontecem durante o uso da serra circular, impactos sofridos pela queda de formas, ou provocados por martelos ou outros materiais ou equipamentos manuais. Vamos exemplificar agora um levantamento feito dos riscos nesse tipo de atividade. No quadro em questão, está sendo apresentado a elaboração durante a análise de riscos durante o processo de fundação, que poderão ser utilizados dentro do PCM-AT. Se verificarmos bem o conteúdo apresentado nesse quadro, observamos que as atividades são classificadas por etapa e são levantados os riscos provenientes de cada atividade. Para assim fazermos as medidas preventivas, buscando ações que irão eliminar ou mesmo minimizar os riscos apresentados. Nesse próximo slide, nós podemos verificar a questão do mapa de risco para esse tipo de etapa da fundação. Verifica, sim, que os riscos estão classificados com as cores azul, vermelha e amarela. Risco de acidente, risco de químico e também riscos ergonômicos, respectivamente. O mapa de risco de escavação geralmente é utilizado também para a fundação, uma vez que os dois serviços ocorrem em sequência e muitas vezes simultaneamente. Uma boa solução a ser adequada são mapas de riscos setorizados, possibilitando um levantamento mais minucioso das atividades. Seguindo o padrão levantado, anteriormente, faz-se o levantamento dos riscos em formato de tabela, que muitas vezes é o apresentado e encontrado no PCM-AT. Outra etapa durante a fase da construção civil é a estrutura, onde apresentam muitos riscos, pois é o momento onde temos um maior número de operações sendo desenvolvidas simultaneamente. Nesta fase, pode acontecer o maior número de acidentes. Desde já, peço vocês cuidados com essa fase, pois um pequeno, desde o pequeno ao mais grave, principalmente nas construções de prédios verticais, construção de pontes, viadutos e superestruturas. Ferimentos diversos, principalmente contusões e cortes nas mãos, pelo uso da serra circular e de martelos para a confecção de formas, assim como pela exposição a pontas de ferragens. A seguir, nós vamos exemplificar os riscos eminentes durante essa etapa. Os principais riscos durante essa etapa da construção civil são queda em nível, queda em diferença de nível, quando da execução da concretagem ou deforma, principalmente em periferias de laje, assim como a exposição a locais com falta de proteção, como entradas aos elevadores de carga e de pessoas, aberturas nas lajes. Nós temos também ruídos quando do uso de serra circular, o que pode trazer ao usuário queda na capacidade auditiva. Estouro do mangote durante a concretagem, choque elétrico por fios desencapados dos vibradores e contato com armadura ou direto. Projeção de respingos de concreto durante o bombeamento que podem atingir o rosto e, principalmente, os olhos dos operadores. Para a estrutura, é indicado o mapa de risco horizontal e vertical. Nos quadros a seguir, está o levantamento dos riscos durante uma das etapas da estrutura. Esses quadros que estão sendo apresentados foram elaborados durante a análise de riscos durante o processo da estrutura, que poderão ser utilizados dentro do PCMAT. Se verificarmos bem o conteúdo desses quadros, observamos que as atividades são classificadas por etapa e são levantados os riscos provenientes de cada atividade, para assim fazermos as medidas preventivas, buscando ações que irão eliminar ou minimizar os riscos apresentados. O uso de EPIs é indispensável durante as atividades, para assim evitar possíveis acidentes ou danos à saúde e segurança do trabalhador. No próximo slide, nas imagens em questão, estão sendo exemplificados mapas de risco para a etapa de estruturas. Verifica que os riscos estão classificados com as cores azul, vermelha, amarelo, verde e marrom. Então, riscos de acidente, risco químico, risco ergonômico, risco físico e o risco biológico, respectivamente. Assim, caro aluno, continuando sobre as análises de riscos nas diferentes fases de uma obra, vamos agora apresentar os riscos inerente à atividade da alvenaria. Assim, vamos analisar os principais riscos de acidentes durante essa etapa da obra. Vamos verificar agora as análises e riscos durante a alvenaria. Vamos analisar também os riscos mais frequentes durante essa etapa, onde nós temos as quedas de paredes levantadas pela fixação adequada das mesmas. Queda em diferença de nível quando dá execução de levantamento e também a execução de serviços de alvenaria, principalmente em periferia de laje, assim como a exposição a locais com falta de proteção, como entrada de elevadores, definitivos, escadas e outras aberturas. Queda de materiais sobre os membros inferiores, decorrente principalmente do transporte de materiais. Esses quadros que estão sendo apresentados foram elaborados durante a análise de riscos do processo de alvenaria da edificação, que poderão ser utilizados dentro do PCMAT. Se verificarmos bem o conteúdo desses quadros, observamos que as atividades são classificadas por etapa e são levantados os riscos provenientes de cada atividade para, sim, fazermos as medidas preventivas buscando ações que irão eliminar ou minimizar os riscos apresentados. Mais uma vez, ressaltamos que o uso de EPIs é indispensável durante as atividades para, sim, evitar possíveis acidentes ou danos à saúde e segurança do trabalhador. Neste momento, não foi preciso colocar um mapa de risco para a etapa de alvenaria, até porque ele é muito parecido com o de estruturas apresentados na aula anterior. Uma última análise dos riscos durante as etapas de uma obra de edificação, durante a construção civil, é o de acabamento, onde apresentam os mais diversos tipos de serviços, os quais também apresentam vários riscos. Serão analisados os principais riscos constatados. Verificaremos agora as análises e riscos durante o acabamento. Vamos analisar os riscos mais frequentes durante essa etapa. Dermatite e conjuntivite causadas pelas partículas desprendidas durante o lixamento e regularização das diferentes superfícies. Queda em diferença de nível quando da realização de serviços na fachada da edificação utilizando cadeirinhas ou balancins. Queimadura de natureza química pelo uso de ácidos na limpeza e remoção do concreto. Vamos exemplificar agora um levantamento feito dos riscos nesse tipo de atividade. O quadro em questão está sendo apresentada a elaboração da análise dos riscos durante o processo de acabamento, da edificação que poderão ser utilizados dentro do PCMAT. Se verificarmos bem o conteúdo contido nesse quadro, observamos que as atividades são classificadas por etapa e são levantados os riscos provenientes de cada atividade. Para assim fazermos as medidas preventivas, buscando ações que irão eliminar ou minimizar os riscos apresentados. Assim, caro aluno, mais uma vez eu ressalto a vocês, utilizem os EPIs, façam com que utilizem os EPIs, pois eles são indispensáveis durante as atividades para assim evitar possíveis acidentes ou danos à saúde e segurança do trabalhador. Nesse próximo slide, nós verificamos a imagem de uma exemplificação do mapa de risco para a etapa de acabamento. Verifica que os riscos estão classificados com as cores azul e vermelho, risco de acidente, risco de químico, respectivamente. Caros alunos, verificamos os documentos e as características que devem conhecer para a elaboração de um PCMAT. Além de verificarmos as particularidades dos riscos em cada etapa da edificação, onde foram apresentados e exemplificados no mapa de risco, agora nós vamos verificar o conceito e características, além dos motivos das ocorrências de acidentes nas atividades da construção civil. A indústria da construção civil é responsável por aproximadamente 6,5% dos acidentes registrados de acordo com o quadro abaixo. Como podemos verificar pela informação anterior e pelo quadro em questão, os acidentes na construção civil são consideravelmente relevantes e preocupantes. Podemos analisar pelo quadro que os acidentes têm uma maior ocorrência nos setores das indústrias em geral e que o setor da construção civil é o segundo em maiores índices de acidentes. Observando os dados, podemos verificar que a cada ano o índice vem caindo, mas as ocorrências dos acidentes aumentou, fazendo com que os profissionais da área de segurança cada vez mais fiquem preocupados, sempre buscando melhores procedimentos e medidas para eliminar os riscos e evitar os acidentes. No segundo quadro, verificamos mais detalhadamente os índices de acidentes registrados até 2004 no setor da construção. Observamos que o número de acidentes registrados permanecem sem muitas alterações e que o número de óbitos a cada ano permanece consideravelmente alto a cada ano. Vocês, caros alunos, que brevemente serão os técnicos de segurança capazes de amenizar esses índices, façam todo o esforço necessário para que cada vez mais esse número alarmante possa cair. Percebemos que os índices são muito altos. Isso sem levar em consideração os milhares de acidentes que não são comunicados. ou ocorre com trabalhadores que estão na informalidade. Levando em consideração essa questão, esse índice deve subir brutalmente. Um acidente de trabalho é fruto de uma condição insegura, quando o ambiente de trabalho não está oferecendo condições seguras para as atividades. Ou mesmo um ato inseguro, quando o trabalhador não está em condições plenas para a realização das atividades por não possuir qualificação ou confiança. Ou mesmo, emocionalmente, não tem capacidade para realizar a atividade. Ou mesmo os dois. Portanto, treinamento para os trabalhadores e manutenção das condições ambientais e operacionais são ações prevencionistas e essenciais para a realização de uma atividade segura, eliminando os riscos capazes de promover acidentes. Ainda sobre os acidentes, para que uma lesão ou moléstia seja considerada acidente do trabalho, é necessário que haja, entre o resultado e o trabalho, uma ligação. Ou seja, que o resultado danoso tenha origem no trabalho desempenhado e em função do serviço. Os tipos de acidentes também são descritos na lei. No artigo 21 da Lei de Benefícios da Previdência Social, lei 8.213.91. Peço a vocês, caros alunos, que peguem agora essa lei, disponibilize essa lei agora, para vocês acompanharem o artigo 21, que será lido agora. No artigo 21, equiparam-se, também ao acidente do trabalho para efeito desta lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído, diretamente, para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija a atenção médica para a sua recuperação. No tópico 2, nós vemos o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física e intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundações, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrentes da força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, também no item 4, nós vemos o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, considerando na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículos de propriedade do segurado. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Assim, nós podemos verificar diversas condições que deixam o trabalhador seguro no momento da realização das suas atividades. Verifiquem bem essa lei, porque essa lei é a diretriz básica para que dê a condição ao trabalhador e também segurança durante as suas atividades. Assim, caros alunos, chegamos ao final de mais uma aula, onde analisamos a importância do preenchimento do PCMAT para o controle dos riscos que estão presentes em um canteiro de obras. Verificamos também como deve-se fazer a análise dos riscos nas diferentes fases da obra da construção civil, demonstrando as características de cada risco, onde iremos propor medidas de controle para eliminar ou minimizar tais riscos. Ficou evidente também a indispensável utilização dos EPIs durante as atividades nas áreas analisadas. Assim, caro aluno, agradeço mais uma vez por essa boa aula que nós tivemos e até a próxima. e até a próxima.